Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar Já não duro, morro até só em pensar E se canto, só o seu nome quero gritar Se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudades e de amor por você Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Então falo bem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar Já não duro, morro até só em pensar E se canto, só o seu nome quero gritar Se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudades e de amor por você Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Então falo bem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Quando a gente ama, as loucuras não se toca Tudo é lindo e a gente gosta Não importa no que der Quando a gente ama, neste amor tudo é perfeito E não vemos os defeitos desse alguém que a gente quer Quando a gente ama, os defeitos são virtudes E os erros, atitudes que jamais a gente vê Tudo se perdoa, quando está apaixonado Porque há nada de errado Porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo se desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama, as loucuras não se toca Quando a gente ama, as loucuras não se toca Tudo é lindo e a gente gosta Tudo é lindo e a gente gosta Não importa no que der Quando a gente ama, este amor tudo é perfeito E não vemos os defeitos desse alguém que a gente quer Quando a gente ama, os defeitos são virtudes E os erros, atitudes que jamais a gente vê Tudo se perdoa, quando está apaixonado Pois não há nada de errado Porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo se desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama, os defeitos são virtudes E os erros, atitudes que jamais a gente vê Tudo se perdoa, quando está apaixonado Pois não há nada de errado Porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo se desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quem gostou faz barulho, moçada Isso aí, coisa linda Eu também gosto muito dessa música Até dá vontade de dançar agarradinho Por isso danço com o meu violão aqui, né? Cantando pra você A gente já tá